Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, é com muita alegria que estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida, nas ondas fraternas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez, desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. Aproveito ainda a oportunidade para mandar um abraço para o querido amigo Henrique Fernandes, coordenador do programa Evangelho e Vida, para os demais membros da equipe que produzem o programa, e um abraço e um agradecimento especiais ao querido amigo Arcleidson Soares, responsável eficiente pelas edições do meu programa. Hoje vamos falar da missão do homem inteligente na Terra, tomando por base o capítulo 7 do Evangelho segundo Espiritismo, Bem-aventurados pobres de espírito, nas instruções dos espíritos no item inglês, que é a mensagem de Ferdinando, o espírito protetor, psicografado em Bordeaux, no ano de 1862. Em todos os tempos, mas principalmente nos dias atuais, temos que lembrar e homenagear os homens e mulheres inteligentes da Terra. Graças aos seus trabalhos perseverantes, o mundo obteve as vacinas para a Covid-19 em tempo recorde, surgiram novas tecnologias e aplicativos para atender aos doentes nos hospitais, para atender às necessidades do home office, para facilitar a comunicação entre os amigos e os membros da família no período de isolamento social, e para atendimento de diversas outras necessidades nestes dias tão difíceis. Graças a eles, o mundo se adapta, a cada dia, para os novos desafios que surgem, renovando a esperança e a fé de que somos capazes de superar cada um destes desafios, tornando-nos mais fortes e mais experientes. Vamos iniciar refletindo a seguinte pergunta. O que é inteligência? Respondendo É a capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair ideias, compreender ideias e linguagens, disposição para aprender, dinamismo persistente e criatividade no método. Na resposta à questão 71 do livro dos espíritos, codificado por Allan Kardec, os espíritos afirmam A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência que existem e de que constitui uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Afirmam na resposta à questão número 1, que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A questão 28 afirmam Vemos, acima de tudo, isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. A questão 23 responde que o espírito é o princípio inteligente do universo. A questão 24, que inteligência é o atributo essencial do espírito, uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para a voz, são a mesma coisa. No item 6 da introdução, com base nos ensinamentos dos espíritos, afirma o codificador Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem poder, nem inteligência, nem saber, nem imoralidade. Na questão 76, diz que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povo ou universo fora do mundo material. E na escala espírita, na questão 101, alerta o codificador. A inteligência pode achar-se neles, nos espíritos imperfeitos, aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenha alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e, mais ou menos, abjetos seus sentimentos. E completamos com parte da resposta à questão 127, que diz Eles, os espíritos, progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Das respostas acima, concluímos que a inteligência é atributo dos espíritos e também dos homens e mulheres, já que são espíritos encarnados. Já nos alerta a Leda Abner que a inteligência é um dom de Deus, inerente ao espírito desde de sua criação. O fato de ser desenvolvido por ele, na sua trajetória evolutiva, não é motivo de orgulho, visto que todos os homens a estão desenvolvendo e todos eles têm a possibilidade de continuar desenvolvendo-a, através das reencarnações. A inteligência possui diversos graus de potencialidades, portanto, a capacidade como cada um utiliza irá depender dos compromissos que foram assumidos na erraticidade. Enquanto alguns indivíduos a utilizando para o bem, outros usam para o mal. Isso varia de acordo com o grau de elevação moral do espírito e da utilização de seu livre-arbítrio. Concluímos também que Deus possui a inteligência em grau supremo ou superior e que nós espíritos são em diferentes níveis, de acordo com o progresso efetuado. Em consequência, concluímos que somente o grau de inteligência não faz com que um espírito seja considerado superior, sem que tenha igualmente superioridade moral, como vamos verificar nas palavras do codificador em obras póstumas, quando afirma que a inteligência nem sempre constitui penhor de moralidade e o homem mais inteligente pode fazer péssimo uso de suas faculdades. Do outro lado, a moralidade isolada pode muita vez ser encarpaz. A reunião dessas duas faculdades, inteligência e moralidade, é, pois, necessária a criar uma preponderância legítima, a que a massa se submeterá cegamente, porque lhe inspirará plena confiança pelas suas luzes e pela sua justiça. Por último, concluímos que não existe ninguém desprovido de inteligência, e sim fisicamente incapacitado de exercitá-la, devido a enfermidades ou deformidades do cérebro, que em nada afetam a capacidade intelectual do espírito, como vamos verificar nesta afirmação de Allan Kardec no item 15 da introdução de O Livro dos Espíritos, que informa, nos trabalhos corporais, estlopiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência, estlopia-se o cérebro, que é o do pensamento. Mas, por se haver quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Este permanece intacto, e desde que se liberte da matéria, gozará tanto quanto qualquer outro da plenitude das suas faculdades. Concluída nossas reflexões sobre a inteligência, agora vamos falar um pouco do que é missão na visão do Espiritismo. Iniciaremos com as seguintes questões propostas por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Questão 573, em que consiste a missão dos Espíritos encarnados? Resposta, excluir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instlui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o Espírito se depura pela encarnação, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Pergunta 576, os homens que têm uma missão importante, são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? E eis a resposta dos Espíritos. Às vezes sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Só têm um vago objetivo ao virem para a terra. Sua missão se desenha após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios. Pergunta 577, quando um homem, Um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada? Ou pode receber uma missão não prevista? E eis a resposta dos Espíritos. Tudo o que um homem faz não é consequência de uma missão predestinada. Ele é frequentemente um instrumento de que um Espírito se serve para fazer executar alguma coisa que considera útil. Por exemplo, um Espírito julga que seria bom escrever um livro, que ele escreveria se estivesse encarnado. Procura o escritor mais apto a compreender o seu pensamento e a executá-lo. Dá-lhe então a ideia e o dirige na execução. Assim, este homem não veio à Terra com a missão de fazer a obra. Acontece o mesmo com alguns trabalhos de arte e com as descobertas. Deve-se dizer ainda que, durante o sono do corpo, o Espírito encarnado se comunica diretamente com o Espírito errante ou desencarnado e que se entendem sobre a execução da atividade. Concluímos assim que a missão é uma tarefa que se deve cumprir na Terra, uma incumbência a executar sempre visando o bem. A missão na maternidade, na paternidade, na profissão, no trabalho, nos estudos, nas ciências. Na atualidade, vemos o importante trabalho dos imunologistas, biomédicos, engenheiros genéticos e outros profissionais de diversas áreas que colocaram suas inteligências a serviço da humanidade na criação das vacinas, a mais recente para combater o vírus da Covid-19. São verdadeiros missionários a serviço do bem comum. O Espiritismo explica que o Espírito nunca terá uma missão para o mal, porque suas experiências na Terra foram planejadas para auxiliá-lo sempre a progredir, a se aperfeiçoar moral e intelectualmente, para resistir às tentações com esforços para domar suas mais inclinações. Na natureza, todos têm missões. Quando reencarnamos, temos a tarefa principal de evoluir, de melhorar. Essa é uma missão comum a todos, que deve ser colocada em prática dentro do ambiente em que nos encontramos e com as pessoas com quem convivemos, na família, no trabalho, na sociedade. Mas reflitamos no alerta de Ferdinando, Espírito Protetor, em sua mensagem que deu origem aos nossos estudos, quando diz Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vós, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais, suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta, nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos? É uma missão que vos dá, Portanto, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante, não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece expulso? Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Se ela o há, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria, para os espíritos, a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muito as torna um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Pontos importantes da mensagem de Ferdinando Não se orgulhar do seu saber? Tão limitado ainda no mundo em que vivemos? Utilizar a inteligência para o bem de todos Ajudar a desenvolver outras inteligências Empregar o conhecimento para o bem Não fazer da inteligência instrumento de orgulho e de queda Vamos agora transformar em pergunta o tema de nossos estudos de hoje Qual a missão do homem inteligente na Terra? Vamos utilizar a resposta constante da página letra espírita que diz O homem tem como missão reverberar por meio de suas faculdades o bem e o progresso coletivo Vale lembrar que as faculdades intelectuais foram nos atribuídas nesta encarnação para que possamos aplicá-las de modo positivo Para ajudar o próximo Além de nos ajudar a evoluir individualmente Portanto, a missão do homem inteligente na Terra é aplicar suas faculdades com amor, caridade, humildade É passar adiante tudo que um dia foi aprendido Reforçamos estas considerações com um trecho da mensagem de João que encontramos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo Que fala sobre a beneficência e nos conclama Todos vós que podeis produzir, dai Dai o vosso gênio Dai as vossas inspirações Dai o vosso coração Que Deus vos abençoará Poetas, literatos Que só pela gente mundana sois lidos Satisfazei-lhe aos lazeres Mas consagrai o produto de alguma de vossas obras A socorros aos desgraçados Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros Venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos Não será por isso menor a vossa glória E alguns sofrimentos haverá de menos E para terminar nossas reflexões Vamos buscar as sábias palavras de Emmanuel Primeiro, no livro Pensamento e Vida, capítulo 4 Intitulado Instrução Na psicografia de Francisco Cândido Xavier De onde recolhermos os seguintes leixos Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano A presença de Deus Uma chama-se amor A outra, sabedoria Pelo amor que acima de tudo é serviço ao semelhante A criatura se ilumina e a formoseia por dentro Emitindo em favor dos outros O reflexo de suas virtudes Pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento Recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso Que lhes comunicam os reflexos da própria grandeza Impelindo-a ao alto Através do amor, valorizamos-nos para a vida Através da sabedoria, somos pela vida valorizados Segundo, no livro Religião dos Espíritos Também na psicografia de Chico Xavier Na página intitulada O Homem Inteligente Quando conclui Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula Mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção Para compreender a vida e sublimá-la Podendo senhorear as riquezas do mundo Abstence do excesso para viver com simplicidade Sem desrespeitar as necessidades alheias Guardando o conhecimento superior Não se encastela no orgulho Mas aproxima-se do ignorante Para auxiliá-lo a instruir-se Dispondo dos meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse Trabalha espontaneamente pelo prazer de servir Entesourando virtudes inatacáveis Não se furta a convivência com as vítimas do mal Agindo sem escárnio ou condenação Para libertá-las do vício O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus É aquele que, sendo grande Sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível Consagrando-se ao bem dos outros Para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus Com estas belas reflexões encerramos o nosso programa Desejando a você que nos ouve Muita paz, amor, harmonia e esperança Lembramos que os programas são reprisados Às quartas-feiras, às 17 horas Aos domingos, às 20 horas Aos sábados, às 5 horas e 30 minutos Acompanhe a programação da nossa rádio Rio de Janeiro Fiquem com Deus Continuem com as medidas preventivas Diante da pandemia E até o próximo programa Se Deus assim o permitir A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Desejando-se ao Nest A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Obrigado.